E aí, povo cheiroso do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o contratipo do Lanter D, da Givenchy, o novo lançamento, né, da In The Box, que chegou pra mim e, assim, eu já tô super apaixonada, que é esse aqui, ó. Vou deixar aqui o nome pra vocês, foque, por favor. Então, esse é o contratipo do Lanter D, de Givenchy, e vou também falar um pouco dos hidratantes da In The Box, que a In The Box criou a linha de hidratantes, né, pensando aí na fixação dos perfumes, pensando em quem tem pele ruim pra fixar, assim como eu, pele de crocodilo, né, pelo menos a minha, né, fica bem seca no inverno, então eu abuso aí dos olhos, dos hidratantes, depois eu quero fazer um vídeo pra vocês só com os melhores hidratantes, assim, que eu acho que tem a base muito boa, que não ficam pegajosos, que vocês sabem que eu sou, assim, um pouco chata pra hidratante, embora eu seque muito hidratante, embora eu use muitos hidratantes, eu sou um pouco chata pra hidratante, assim, não pode ser pegajoso, não pode ter aquela tendência, assim, muito, é, de manteiga, que fica aquela coisa que não absorve, me incomoda, sabe, eu ponho a roupa e aquilo fica me incomodando, Então, a In The Box buscou uma base, né, eu conversei com o Felipe, ele me contou, a In The Box buscou uma base dos hidratantes importados, então se você pegar um hidratante importado e pegar um hidratante da In The Box, vocês vão perceber que a base é bem semelhante, só que um hidratante importado, gente, é muito caro, né, às vezes eu compro kits que vêm com o body lotion importado, aí eu uso e tal, mas comprar só o hidratante, só o body lotion, eu acho muito caro, às vezes custa o preço do perfume, Então eu acho que pra mim não compensa muito, né, hidratante é sempre a melhor forma de aumentar a fixação de um perfume, talvez um perfume não fixe em você, passa o hidratante, espera um pouquinho e passa o perfume pra você ver como dá diferença, gente, dá muita diferença. E a In The Box, então, mandou pra mim o creme perfumado do The Queen, meu amado The Queen, que é o contratipo do Events For Her, é um perfume que eu gosto, que é chamativo, que chega chegando, que tem aquele cheiro diferente, aquela aura fresca, de nasce cheirosa, maravilhoso, E é um perfume que já fixa naturalmente na minha pele, que é uma pele ruim pra fixar perfumes, né, então ele é um perfume assim que fixa super na minha pele, mas o hidratante ainda consegue potencializar isso, porque, gente, os hidratantes da In The Box dispensam o uso de perfume. Claro que se você usar o hidratante e o perfume, é melhor ainda, claro, vai arrasar, chega chegando, mas, gente, os hidratantes da In The Box são muito, muito cheirosos. Esse aqui do Black Flower, cadê ele? Black Flower, que é do Black Orchid, de Tom Ford, dispensa o uso do perfume, gente, ele é bem forte, ele tem a base muito, muito perfumada mesmo, né, quem comprou aí pode testar o que eu tô falando, Mas a base dele é muito cheirosa, você passa e fica horas o cheiro do hidratante, porque realmente eles adicionaram muito perfume no hidratante, então o hidratante é muito cheiroso mesmo, assim, esse do Black Flower, que é do Black Orchid, muito parecido com o Black Orchid, e você passa e fica muito tempo cheirando. Esse aqui, ó, que é o do My Chance, que é o Body Lotion do Chance, ele chegou pra mim e, olha, ele já tá no quimba, ele tá bem levinho, porque ele deve tá por aqui, ó, porque eu já usei ele todo. Então, acabo de tomar banho, já passo ele, como ele é um cheiro mais neutro, bem cheiroso também, né, como ele é um cheiro, assim, um floral mais delicado, mais neutro, consigo passar outro perfume em cima dele depois, né, É, não vai, assim, virar aquela mistureba. Mas se você gosta do The Queen, igual eu gosto, né, do contratipo do The Queen, e você passar o hidratante depois do The Queen, gente, é sucesso, né? Não são caros, estão bem baratinhos os hidratantes, tá? Se vocês entrarem no site, tem o cupom de desconto de 15%, e ainda se pagar no boleto, ganha mais 5%. Não estão caros, estão com preço muito bom, e esse aqui, ó, como eu disse, né, já tá no quimba, já usei muito, tá acabando. E o próximo que eu vou colocar pra secar é esse aqui, que é o The Queen, que eu adoro, eu acho maravilhoso. Tem também o hidratante do Scandalous, né, que é do Scandalous, da Jean Paul Gaultier, que vocês tanto amam esse contratipo da In The Box. Então a In The Box criou o contratipo do Scandalous. Então se passar o hidratante do Scandalous e o contratipo por cima, o perfume, gente, vai lá no outro quarteirão, as pessoas vão sentir seu cheiro, né? Ah, é muito gostoso. A base ficou muito boa, assim, ficou bem hidratante, mas não ficou pegajosa, porque eu não gosto de base pegajosa. Vocês me conhecem aí, vocês sabem, né? Os iguais, assim, ó, achei bem bonito, né? Meia cara da In The Box mesmo, preto com branco, bem bonito. E tem um preço muito legal, como eu disse, vocês procurem lá pra vocês verem. Eu vou deixar o site aqui abaixo, pra vocês dar uma fuçada, pra vocês verem as opções que tem de hidratante, quanto que tá, quanto que vai sair no boleto, quanto que vai sair no cartão. Eles também estão parcelando sem juros, gente, né? O brasileiro ama uma parcelinha sem juros, nós amamos. Então, vamos falar, então, de perfumes. Os hidratantes estão todos aprovados e eu vou falando, assim, conforme eu for secando, eu vou falando deles aqui pra vocês. Vou falar, então, do contratipo do Lanterdy, que chegou pra mim. E assim que eu abri a caixa, gente, sem eu borrifar o perfume, já veio o cheiro no meu nariz. E aí, eu dei uma borrifada. Que perfume gostoso, né? Lanterdy, que tem, assim, bastante flores brancas, ele foi um perfume que foi criado e foi sucesso. É um perfume que tá vendendo muito, muito, muito. Só que vocês sabem, é um Givenchy e tem preço salgadinho. Preço de perfume importado, com muito imposto e tal, né? Que vocês já estão cansados aí de saber. Mas o Lanterdy, esse aqui, o contratipo dele, quando eu borrifei na pele, meu Deus, gente. É muito parecido com o Lanterdy. Claro que não é idêntico, nenhum contratipo é idêntico, já cansei de falar isso. Mas é muito parecido, substitui muito bem. Se você não pode comprar o Lanterdy agora, Ai, Carol, eu tô apertada, não tenho dinheiro, não dá nem pra parcelar o Lanterdy agora. Eu super entendo, o país tá numa crise, nem todo mundo tem dinheiro, né? Pra comprar perfume importado. Mais um In The Box, você consegue, amiga, porque, além de tudo, ainda tem 15% de desconto, né? O Lanterdy é um perfume, como eu disse, que tem a tuberosa. A tuberosa que era a estrelinha dos perfumes dos anos 80, né? Todos os perfumes clássicos, assim, tem tuberosa na base, muita tuberosa. Depois a tuberosa sumiu. E depois ela voltou com tudo. E agora muitos dos lançamentos tem tuberosa. Woman's Half Flower, Lanterdy de Givenchy. Muitos lançamentos aí com a tuberosa. A tuberosa voltou. E a tuberosa, ela pode assumir, assim, duas nuances. Ou ela é mais fresquinha, mais tranquila. Ou ela tem aquela vibe mais forte, mais pungente, mais chicletosa. No Lanterdy, ela não é essa tuberosa muito chicletosa, muito forte. Esse aqui vai mais pro floral branco, porque também tem a flor de laranjeira. Tem também vetiver, tem baunilha. E é um perfume muito equilibrado, só que ele é forte. Ele é mais doce, assim, mais forte, meio, assim, suculento de fundo. Ele tem um fundo, assim, bem suculento, bem gostoso, mais gourmand. Então tem toda a vibe oitentista, né? Mais, assim, clássica, com o fundo mais gourmand, mais atual, né? Porque os perfumes atuais têm gourmand. Então juntou os anos 80 com a coisa atual dos gourmand. E deu essa composição do Lanterdy, que eu adoro, que é um perfumão que chega chegando. E esse aqui, gente, projeta e fixa horrores. Então se você não pode ter um Lanterdy agora, super indico esse aqui. Que, assim, a fixação em The Box capricha, né? Na qualidade das essências e tudo. Então acaba fixando muito e projetando muito. Esse é um perfume que eu tô bem viciadinha, viu, gente? Às vezes eu me pego aqui, fuçando. Vocês sabem que eu tô tentando secar um C, né? De Giorgio Armani. Tá muito difícil secar, né? Meus perfumes, a maioria, são bombas. Então como secar bombinhas, né? Duas, três borrifadas e acaba que passa o ano e você não secou nem metade do frasco. Mas eu tô tentando, então, secar um C. Às vezes eu abro ali e vejo ele aqui. Eu falo, ah, gente, hoje eu quero esse cheiro. É muito gostoso. Vocês têm que conhecer, tá? Oriental, floral, gente. Muito gostoso. In The Box caprichou. E ficou muito bom. Vocês estão me perguntando muito do Bella Fama, que é o contratipo do Narciso Rodrigues For Her. E eu quero fazer um vídeo só pra ele, tá? Um vídeo, assim, mais detalhado sobre ele. Que aí vocês ficam me perguntando se o da Terra é melhor, se o da In The Box é melhor. Então eu quero fazer um vídeo mais detalhado. Mas confesso que amei. Fixou super na pele também. A In The Box tá com a fixação, assim, dos perfumes muito boas. Como eu digo, se fixa em mim, gruda em você. Porque a minha pele é bem ruim de fixação. Gente, esse aqui, ó. Se você tem pele de crocodilo, gosta de perfume mais docinho, mais floral branco, assim. Como eu disse, como eu expliquei. Tem toda a vibe floral branca dos 80 com fundo gourmand atual. Se você gosta desse tipo de perfume e quer um perfume de muita fixação. Ele é um perfume, assim, que deixa rastro, sabe? Assim, que as pessoas querem saber. Um perfume mais instigante, mais sedutor. Que as pessoas querem saber qual é. É esse aqui. Não é discreto, tá? Se você tá procurando um perfume discreto, esse aqui não. Esse aqui não é discreto. Então, se joga no Lanterdeen. Que eu tava falando do Bella Femme. Adorei a Bella Femme. Fixa muito. Se parece muito com a versão Eau de Parfum, né? Que a versão Eau de Toilette do Narciso Rodrigues muda um pouco. Então, o Narciso Rodrigues que eu já uso há muito tempo. E depois eu pego ele e comparo bonitinho. Mas se você quer comprar, se você tá ansiosa aí. Saiba que é muito bom. Que fixa muito bem na pele, sim, tá bom? Fixa super na pele. Porque a In The Box tem a fixação muito boa. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô super apaixonada nos hidratantes. Porque eu amo hidratantes seco muito hidratantes. Se você não gosta, né? Tem gente que não gosta de hidratante. Não tem como. Mas eu sou da turma aí que ama. Que seca muito. E My Chance, ó. Já tá acabando. Então é isso aí. Obrigada, In The Box, por esse perfume. Que é, assim, um novo amorzinho. Uma nova paixão. Tô secando super. Tô secando nada. Eu falo que eu tô secando. Mas o vídeo tá cheio. Porque, como eu disse, tudo bomba meus perfumes. Então é duas borrifadinhas no máximo. Mas fica e se projeta muito. Muito obrigada aí, In The Box, né? Parceira aí do canal. Muito obrigada você por assistir. O site da In The Box tá aqui abaixo. Quando você entra lá, já tem lá o cupom de desconto atual. No boleto também tem descontinho. Estão parcelando sem juros. Então muito obrigada por assistir. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.